Já estou em casa de novo, porque eu estava no kitnet alugado, né minha gente? Eu estava no kitnet alugado, que era ali no video wall, mas agora a gente já está em casa de novo e aí eu já estou no sal. Já estou andando de novo pelo estúdio, estou passeando aqui, né? Já estou aqui, olha, correndo aqui por todo lugar. Carlinhos, já fui recebida hoje, sem entender muito bem, Carlinhos. Carlinhos disse, já está em casa, né? Estou em casa, estava com muita saudade. E aí eu acho que hoje eu vou apresentar o programa aqui do nosso sofá, porque faz tempo... Opa, a planta está bem na cara. Faz muito tempo que a gente não senta aqui nesse sofá, eu vou ficar aqui. Porque o cenário do agora está pronto com uma modificação. Você que está aí do outro lado, caiu o microfone. Caiu porque a pessoa não programa as coisas, né? Olha, com uma modificação, você que está aí do outro lado, eu duvido você perceber. Menino, cadê? Olha, tu está botando o microfone quebrado em mim, hein? Tu está botando o microfone quebrado em mim, caiu o gancho aqui do microfone, depois tu vem ajeitar, tá? Qual é a modificação que você que está aí do outro lado está percebendo aqui nesse estúdio? Vai ter que mandar mensagem pelo nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp está aí, está conectado. Não, não mostra, não dá dica. Acabou a eleição. O cenário das eleições aqui foi tirado, foi retirado, mas ficou um SBT enorme aqui no chão. Ninguém vai tirar não, hein? Vou logo avisando que ninguém vai tirar esse SBT enorme aqui do chão não, hein? Eu vou logo avisando. Vai ficar esse SBT enorme aqui no meio do estúdio do programa da comunidade. São 11 horas e 3 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, nós temos vídeo do fã, vídeo do pessoal que manda recado aqui pelo nosso WhatsApp, pelo 991537959. E eu quero saber o que é que o fã vai dizer. Porque como eu digo para você que está aí do outro lado, eu nunca sei o que eles vão dizer. A gente sabe aqui na hora, tá? Vamos acompanhar. Põe na tela para mim. Muito bom dizer para você que acompanha o programa agora. O programa do povo, o programa da comunidade, o programa do seu Valdemiro, o programa da dona Tereza, o programa dos Manauaras. Quero dizer para você, Márcia, que você é uma pessoa totalmente elegante, fina, refinada, uma mulher de classe, que sabe opinar, que sabe criticar, que sabe dizer as coisas nas horas certas, entendeu? Quero dizer que você é samba na cara da sociedade, mulher. Quero dizer também que você é muito bonita. Parabéns, você é assim, uma apresentadora de paridade daqui do Amazonas. Programa agora. Lucas! Lucas disse tudo! Agora o pior, Lucas, que deve estar assistindo o programa Mora Dessa. O pior, só eu ouvir todas essas verdades que você acabou de dizer e que eu concordo integralmente. e ficar ouvindo no pé do meu ouvido a Ingrid, formoso, dizendo onde é que ele está vendo tudo isso. Né, formoso? Não estou entendendo. Diz as coisas na hora certa. Onde foi que ele viu isso? Ingrid, nós não temos culpa se você tem os olhos fechados para o mundo. Nós não temos culpa se você não consegue enxergar a pessoa que vive com você. Não sabe de nada, inocente. Lucas enxerga? Lucas consegue ver? Lucas da Compensa vai ganhar. Um grande beijo, peixinho, coração explode. Rui. Balança a câmera, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Não precisa balançar muito, porque eu estou vendo que o negócio aqui em cima está frouxo. Lucas é que entende! Um grande beijo, Lucas! Muito obrigada e um grande beijo para todo mundo da Compensa, da Zona Oeste, da cidade. Lucas disse tudo. Manda para mim no meu WhatsApp, que eu vou botar no meu Instagram o que o Lucas disse. Que o Lucas enxergou melhor do que Robson. Robson Teixeira não vê tudo isso que o Lucas vê. Mas o Lucas viu. Porque o Lucas é o cara. Lucas, grande beijo para você. Adorei. Uma ameaça foi detectada. Vem aqui dizer quem é. Ameaça. Sabe o que é ameaça? Ameaça é a pessoa. Tentar. E perder o gancho do microfone. Olha aqui a tua ameaça, onde é que está? Olha. Aqui ameaça. Depois tu vem consertar aqui, tá ameaçado? Deixa eu chegar no intervalo. Enquanto eu vou dando um jeito aqui, tá? Vamos lá você que tem doutorado. É porque eu não tinha nada que sentar ali no sofá, né, Cardinho? 11 horas e 6 minutos. Sabe o que a gente tem hoje o nosso agora premiado? Olha aqui, ó. Ó. Carol. Um grande beijo, Carol. Carol que está assistindo o programa da comunidade. Carol, vou te pedir um favor. A Carol me pediu um beijo de uma pessoa maravilhosa. Mas Carol apagou meu WhatsApp. Eu não vi. Manda para o Luan, que a gente já resolve até o final do programa, viu? Enquanto isso, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sabe onde é que você fica gata? Sabe onde é que você fica bonita ou bonito? Sabe onde é? Carol Beauty Center. Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo. Carol Beauty Center hoje vai te dar 100 reais em vale-presente. Para você que está aí do outro lado ficar mais gata ainda. Mais bonita ainda. A Carol pega toda a tua beleza interior e coloca no teu rosto, no teu cabelo, na tua fisionomia. Essa é a Carol Beauty Center e toda a equipe dela, obviamente, né? Nós temos Carol Beauty Center lá no conjunto Senador João Bosco, rua Q, número 94. Bem do ladinho do iShop em São José, ok? 11 horas e 7 minutos. Aí eu vejo a minha querida Fono aqui no canto. Fono, não fui lá contigo, Fono. Eu vou ter que curar o horário de alguém na quinta-feira para poder ir lá, viu? Porque eu estava resolvendo o pepino. Eu estava descascando o pepino. Desse tamanho eu vou botar na minha salada. 11 horas e 8 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Vamos lá para os destaques de hoje. A gente preparou muitas coisas, muitas informações para você que está aí do outro lado. E principalmente, vamos trazer para você destaques da chuva de ontem. Um barranco desmorona e destrói uma casa na Redenção, na Centro-Oeste de Manaus. Quatro crianças estavam na casa. Ninguém ficou ferido, graças a Deus. Mas olha o susto que essa família passou. Esse barranco estava entre o mapeamento, entre as zonas mapeadas da Defesa Civil como área de risco. Área de risco. E olha o que aconteceu na chuva de ontem. Que nem choveu tanto. Nem choveu tanto assim. Mas olha só o desespero. A família ficou desalojada e desabrigada. E ainda, trazendo as notícias de polícia, seguem desaparecidos os três jovens. Que segundo familiares, teriam sido levados por policiais militares no último sábado. O caso aconteceu no Grande Vitória, zona leste da capital. No sábado eles desapareceram. Hoje já é terça-feira. E até agora, ninguém teve notícia dessas três pessoas. Familiares de um deles encontrou uma sandália e uma cápsula, eu falei cápsula deflagrada, acho que é isso mesmo, uma cápsula deflagrada, numa área ali no Grande Vitória. Você está vendo imagens aí do momento em que o trio foi abordado por policiais e desapareceu. Segundo a namorada de um deles, eles chegaram a ser colocados dentro da viatura e não foram mais vistos. Isso aí são relatos, são imagens que a gente traz de acordo com a denúncia dos moradores, dos familiares desses jovens. A gente vai trazer destaque para você que está acompanhando o programa da comunidade. E ainda, cadeia pública Raimundo Vidal, pessoa é desativada de vez. Agora, os moradores da área temem o abandono do prédio. Não vamos antecipar um sofrimento. Não vamos antecipar um sofrimento, mas é uma preocupação pertinente. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, é uma preocupação pertinente. Ok? Vamos saber direitinho como é que está essa situação aí. Você que tem do outro lado, são 11 horas e 10 minutinhos. Onde está a Walter Frota, Ingrid? O Walter está lá no Ipaana Feira do Artesão. Já está conectado com a gente? Walter Frota, conta para a gente o que você vai trazer hoje no programa, Walter. Bom dia. Oi, Márcia. Bom dia. Bom dia para você de casa, você que acompanha aqui o programa da comunidade. Como você falou, estou aqui no Ipaan, que é o Instituto de Proteção da Amazônia. E aqui está acontecendo a 5ª edição da Feira de Artesães. E olha só quanta coisa bacana, quanta coisa legal. Você sabe que o Ipaan é um parceiro dessas mulheres que trabalham com artesanato. E aqui tem toalhas, tem guardanapos, tem produtos aqui já para dezembro, já para o Natal, para você enfeitar a sua casa para ficar bem bonita. Olha só que legal. E a maioria desses produtos aqui são produtos reciclados, ou seja, produtos que não vão para o meio ambiente, não vão prejudicar o meio ambiente. Olha aqui, tem artesanato também. Tem isso aqui, gente. Sabe o que é isso aqui, Márcia? Isso aqui seria descartado no lixo, seria descartado no meio ambiente. É um caroço de tucumã. E a dona Marina teve a ideia de criar, de confeccionar esses porta-joia. Pode ser qualquer outra coisa para você guardar de uma maneira bem bacana. E daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes desta feira que está acontecendo aqui no estacionamento do Ipaan. Ok? Então esse é o convite para daqui a pouco a gente falar dos detalhes, conversar com as pessoas aqui, falar do preço, porque também vale a pena comprar esses produtos que o preço é bem baratinho. E aí você vai estar ajudando o meio ambiente. A gente vai para um rápido intervalo, viu, pessoal? Daqui a pouco a gente volta, tem muito mais aqui no Agora. É só um instante.